Olá, eu sou a doutora Clarice Motzzi, sou médica ginecologista obstetra, trabalho aqui no Hospital Universitário de Santa Maria. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre essa grande pandemia e falar um pouquinho também da gestação. Primeiro, informar para todos que as gestantes não são grupo de risco, como muitos já devem saber, não são considerados grupo de risco para o coronavírus. Então, a gestação por uma paciente apresentar um sintoma gripal associado ao coronavírus não caracteriza essa gestação como uma gestação de alto risco. Mas essa mulher, essa gestante, ela tem que ter o mesmo cuidado que a população normal. Então, hoje o que a gente está preconizando é o isolamento social. Então, a gente pede que as gestantes fiquem mais em casa e façam um isolamento, mesmo que não tenham sintomas. Inclusive as gestantes de baixo risco, aquelas gestantes que não têm outras doenças associadas, elas que se puderem protelar uma consulta de pré-natal dessa semana para daqui a duas semanas, seria muito importante. Então, a gente está pedindo que as gestantes fiquem mais reservadas, como toda a população, e não apenas por elas serem gestantes. Também informo que as gestantes de alto risco continuam com o fluxo normal de atendimento dentro do Hospital Universitário. coronavírus não é gestação de alto risco. Então, nós temos o nosso ambulatório de atendimento de gestação de alto risco às gestantes hipertensas, diabéticas e com outras comorbidades funcionando normalmente no Hospital Universitário. Assim como o centro obstétrico está aberto para esse tipo de gestante. Então, por uma paciente que tem um sintoma gripal, ela não deve buscar um serviço, ela deve buscar uma informação. Hoje tem os telefones, tanto do sistema SUS como privado, que devem ser acionados em qualquer dúvida, evitando chegar a um atendimento. Eventualmente, se ela tiver uns sintomas que precise consultar, ela busque atenção básica para fazer esse atendimento inicial, se assim for o necessário. Também quero ressaltar muito que em seguida nós vamos estar trabalhando com a vacina do H1N1. E aí sim, o H1N1 é uma patologia que impacta na gestante. Então, é muito importante que aberta a vacinação para H1N1, as gestantes realizem a vacina. Podem estar um pouquinho gripadas ou não, mas não tem uma contra-indicação em realizar a vacina. Devem realizar a vacina porque essa é uma patologia que realmente impacta na gestação. É importante ressaltar que essas pacientes que, se eventualmente tiverem, a gente não tem como fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Então, sintomas como febre persistente associado à tosse e à gripe, elas devem primeiro contactar o sistema e tratá-las com sintomas sintomáticos. Essa é a orientação que a gente tem hoje em relação ainda à abordagem da gestante do coronavírus, como qualquer pessoa da população normal. Nós estamos atendendo no centro obstétrico causas obstétricas. Coronavírus não é um fator obstétrico para justificar uma paciente vir consultar no centro obstétrico do hospital universitário. Ela deve procurar seguir a orientação de todos, como toda a população. Então, nós estamos internando pacientes de causa obstétrica. Não, porque tem sintomas sugerindo coronavírus. Essa paciente tem que ficar em casa e, eventualmente, se for agravando, isso daí vai tomar conduta como toda a população.